Quando o 2B tá cantando, encara a nós Quando o 2B solta a voz, 2B, 2B do Recife Pega e chama sua amiguinha pra ir muito pra cachorrada Já tava com saudade de curtir com essas nifetas Ao som que tá tocando, pisca logo essas bucetas Encostou no bailão que o 2B fez o show Na troca de olhada, foi aí que começou Quando o 2B tá cantando, ela fica toda excitada Quando o 2B solta a voz, ela fica toda molhada Pega e chama sua amiguinha pra irmos pra cachorrada Pega e chama a amiguinha que hoje a gente se acaba Pega e chama sua amiguinha pra irmos pra cachorrada Pega e chama a amiguinha que hoje a gente se acaba Ela falou que o coru vai comer e quer pau a noite toda Ela falou que o coru vai comer e quer pau a noite toda Vai garota, senta com força com sua amiguinha louca Vai garota, senta com força com sua amiguinha louca Vai garota, senta com força, senta com força Com sua amiguinha louca, com sua amiguinha louca Vai garota, senta com força, senta com força Vai garota, senta com força, senta com força Com sua amiguinha louca Rick no beat, o mais brabo de Recife Esse é o JH no beat, luxo das produções É que chama sua amiguinha pra ir muito a cachorrada Já tava com saudade de curtir com essas nifetas Ao som que tá tocando, eu pisca logo essa buceta Encostou no bailão que o 2B fez o show Na troca de olhares foi aí que começou Quando o 2B tá cantando ela fica toda excitada Quando o 2B solta a voz ela fica toda molhada Pega e chama sua amiguinha pra irmos pra cachorrada Pega e chama a amiguinha que hoje a gente se acaba Pega e chama sua amiguinha pra irmos pra cachorrada Pega e chama a amiguinha que hoje a gente se acaba Ela falou que o couro vai comer e quer pau a noite toda Ela falou que o couro vai comer e quer pau a noite toda Vai garota, senta com força com sua amiguinha louca Vai garota, senta com força com sua amiguinha louca Vai garota, senta com força, senta com força, senta com força Com sua amiguinha louca, com sua amiguinha louca Vai garota, senta com força, senta com força, vai garota Senta com força, senta com força com sua amiguinha louca Rik no beat, o mais brabo de Recife Esse é o JH no beat, bruxo das produções Pega e chama sua amiguinha pra ir muita cachorrada